Música Timor-Leste, na nação, tem que arruar o passo estratégico que desenvolve no arruo de geração fã, o conhecimento técnico, domina ciência, tecnologia e a competitividade onde ele compete atuar menos desemprego no Timor-Leste. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Música Normalmente, nação post-conflict, a nação terceiro mundo, Sira, sempre enfrenta problema clássico, que é o conflito no desemprego. Situção no Timor-Leste não é a causa de ser nebemoso, não sempre há maluco no fato de um processo de desenvolvimento e a nação no Timor-Leste. E a situação no Timor-Leste, ou em loron, desenvolvimento e educação formal se enfrenta desafio no obstáculo barrac, mas quando não é, o governo continua o esforço de atuar necessidade no prioridade nebem. Há fãn loritina naruk, nação neconsciente katak, desemprego nebem o in loron Timor-Leste enfrenta, causa ida, mai húsi Timor-Lasic, laia skill, no badain atu compete hoa estrangeiro Sira. Ter Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo lima nulo, nebem colhia quando abadireito ba serviço, a linha da hulucateten, cidadão hotu-hotu, feto camane, e a direito no dever atuhal a serviço, no livre atuhile na profissão. Maibarré a barrealidade, garantinan número de desemprego e Timor-Leste aumenta, húsi número hiracné, maiuré a jovem barrac, neberemata estudo e universidade rai-laram, no moço húsi rai-liur. Pascual Soares Madeira, hãn é sã jovem ida nebede daungne, buca serviço, remata estudo húsi Pontificia Universidade Católica Minas Gerais, húsi Brasil, mai bê la garante ba Pascual atuhetan serviço fásil. Hú risultado húsi curso nebê ni hetan durante halau estudo iha Brasil, Pascual espera katak belehetan serviço nebediak, banjira fila falemai Timor-Leste. Pascual haktuir, durante ne, nekonsege ona aplica carta requerimento ba e edifício uen, banjira iha concurso público. Ba RNB, nha concentra ba durante universidade, mai bê la iha respostan. Obrigado, e hãudinaram Pascual Soares Madeira, hãudu si município hermeira, mi bê na senhora o tete, mi adeana hermeira, mas am iha foho los, é difícil acessua ba educação, difícil ita atubar mercado, só sabo atubar precisa ser ne, am iha família, la los nha am i sanolores niru, am ibe i da fila tia, am i el sanolores nida. Hãudu si am i sanolores niruane, e apa amas e mori soto. Tu buka serviso, idane mai hãudu, preocupa saunan danebe bote, teves liului ha timor. Tamba, da la barra, ita, hãudu, hãudu, mao am iha haw usedi, mao am iha ya lihataaim, pocantar, maa, maa, bahagia haw usedi, beha haw usedi, hãudu, faagia, liulia, a redução, Tamba, fali hiunia monografia, maa, se hau, batzea la realidad, ne, veha, moria ne. Depois, hau, haro. Mas a realidade era muito triste. Quando eu estava na faculdade, eu estava fazendo o serviço de arrasca. O serviço de arrasca. Quando eu estava em 2021, eu estava aplicando uma vaga, mas agora eu não consegui. Todos os tradutores, eu estava fazendo o governo, eu estava fazendo a tradução para o português. Eu estava fazendo a facilidade. Eu estava fazendo a tradução para o texto para a língua indonesia para a língua portuguesa, a língua teatã para a língua portuguesa. Eu estava fazendo o serviço de arrasca. Eu estava conseguindo. Eu estava fazendo o serviço de arrasca. Eu estava fazendo o serviço de arrasca, eu fiquei impressionante. eu estava fazendo o serviço de arrasca. Para a área breathe, eu estava fazendo o serviço de arrasca. que sustentam os amores. O serviço é o primeiro, o preciso, o necessidade. Então, o serviço é o mesmo. E a educação, eles são professores, o carácter deles também é o mesmo. Mas a parte de nós, eles são a parte de finanças, nós temos o conhecimento do Brasil, o serviço durante o TINANTOLO. O objetivo é estudar, o serviço é o mesmo que estudar. Porque o serviço é o mesmo, nós temos o gasto de tempo. Então, nós temos o ensino superior, nós temos o ensino superior, nós temos o ensino superior, onde se diz o ensino superior, nós temos o ensino superior, e o ensino superior, nós temos o ensino superior. E, a parte da aplicação seria mais precisa, seria o mesmo que precisamos, se sustenta o ensino superior, e isso continua o serviço mesmo aqui. Obrigado. Eu me lembro de mim, mas quando eu moro em escola, eu moro em escolas e eu moro em escola. Então, o que é que eu assisti a escola? Agora, quando eu estou aqui, eu vou fazer o serviço, então, eu vou fazer o serviço, então, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer o serviço para fazer o serviço. Nós temos o serviço de saúde, a Faculdade de Saúde, o Departamento de Nutrição. Agora o serviço do governo se dá para colocar vagas e então é muito bom usar isso. Agora nós temos a atividade, também a atividade, mas ajuda para a saúde. Além disso, nós temos o governo do sistema de recrutamento para o funcionário público. Nós temos o sistema de recrutamento para o funcionário público. Nós temos uma mensagem para que nós estamos falando sobre o tema de conflitos. Bem-vindo ao desenvolvimento. Agora, nós temos o desenvolvimento. Então nós temos o conhecimento que as pessoas estão fazendo e pensamos que nós estamos fazendo um serviço. O serviço de desenvolvimento é esse mesmo. Nesse questões é a casa. Então, em vez de desenvolvermos isso, é o destruícimento. E, como é que nós podemos fazer, destruir um problema. Então, há isso que nós estamos fazendo. E assim, nós estamos fazendo o desenvolvimento e isso nos ajuda a ser feito. Agora, aquilo é o familiarismo, o que podem fazer com a família que a gente não tem conhecimento? O desenvolvimento só é muito importante. O desenvolvimento é muito importante, mas não tem um trabalho. Não, se não tem um trabalho com a família, mas não tem um trabalho. Ou não tem um desenvolvimento. O problema é que nós temos que fazer isso. A gente tem conhecimento e a gente tem conhecimento. A gente tem conhecimento e a gente tem conhecimento que a gente tem conhecimento. Os governos criaram um campo de trabalho para o trabalho. A gente tem conhecimento de clinicians e o CTVs. A gente tem conhecimento que o B тов Refro Atene, tem conhecimento que não tem conhecimento. A gente tem conhecimento que attack e, a gente... ...voreiam todo o Sankar. Colab어야. O que é que a instituição é a Lóquia Vagas, o número é de 30, 100, mas o número é de 2.000, 3.000 estudantes universitários. O que é que a instituição é a Lóquia Vagas, o número é de 2.000 estudantes universitários. O que é que a instituição é a Lóquia Vagas, o número é de 2.000 estudantes universitários. O número é de 2.000 estudantes universitários. O número é de 1.000 estudantes universitários. e aplicar o serviço relevante para o nosso estudo. A universidade é a aplicação para a administração pública e conseguir passar o concurso público para a administração pública e o requisito é a nossa experiência, a nossa habilitação literária e a nossa experiência é a nossa experiência. A nossa experiência é a nossa experiência para o recrutamento e a administração pública, mas também o comissário parcial, então nós temos o serviço de FAT e o CELU, e a FAT e o CELU devemos dar uma parte de recrutamento. E depois, a FAT e o CELU devemos dar uma aplicação para o CELU, que é relevante para a educação. E depois, a FAT e o CELU devemos dar uma aplicação para a educação relevante para o serviço ou vaga para a instituição CELU. A função pública desde 2009, quando a FAT e o CELU devemos dar uma instituição responsável para o recrutamento e gestão de recursos humanos para o governo do Timor-Leste do Tomac, nós temos o papel ainda que atua segura o recrutamento por mérito. A questão do desemprego, não é? A questão do CELU é transversal. Nós temos a responsabilidade do CELU, a responsabilidade do Estado, o setor privado, a sociedade civil, nós temos o papel, e nós temos o desemprego. Agora, as políticas alternativas, as políticas alternativas, as políticas alternativas, as políticas alternativas. Por exemplo, há uma política para os trabalhadores, para os trabalhadores, na Coreia e na Austrália. Nós temos o acordo formal, entre o governo e o governo, e nós temos alternativas para o desemprego. Mesmo que seja o máximo, o desemprego, nós temos a alternativa para os trabalhadores. Em vez de ter a oportunidade de emprego, nós temos o trabalho, nós temos o trabalho, e nós temos o trabalho. Então, nós temos a política alternativa para depois, nós temos o jovem, nós temos o interesse, nós temos o serviço livre, e a Coreia, principalmente a Coreia e a Austrália. Nós temos o serviço, além do serviço, nós temos o serviço, e nós temos o serviço para os trabalhadores, depois, nós temos o trabalho e implementamos, as coisas mesmo, as coisas fundamentais, e nós temos o trabalho como o desemprego. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente já viu que a Universidade A gente já viu isso, a gente não vai para o governo. O que é isso? A gente já viu que a Universidade não vai para a universidade aprendendo. e no curso nós aprendemos a desenvolver um sistema de qualidade de timor. Dependendo de uma razão. Também é necessário um sistema educativo com qualidade de timor. Um sistema de qualidade de timor para qualificar a qualidade de timor. O objetivo é qualificar a qualidade de timor. A conta de os direitos que está se portando para diminuir a qualidade de timora e o que se orienta. O sistema de timor não precisa ser a autonomia de timor. O sistema de timor só depende do sistema. Não ocorre direito de timor. A referência é o sistema de timor. A exigência não ocorre leitura, nem obviamente a resistência. Mas se passam a fazer o sistema de timor, mesmo que a limita é a força do sistema. Mas se desigualmente a resistência to o sistema de timor não ocorre o sistema de timor não ocorre o sistema. A mentalidade é muito danas. Agora, o que é isso? O que é isso? A Indonésia é um país de funcionários públicos. Um país de funcionários públicos. O Japão é um país de... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma mentalidade um pouco... um pouco tradicional. Tradicionalmente, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem gente para a 4ª, não vai ganhar o serviço. Então, a mentalidade não tem nada. A mentalidade é que você tem um pouco a peão. Não tem um potencial. A mentalidade é que você não tem. Às vezes, para quando fomos na 4ª, até lá no liceo, não vai ganhar o serviço, não vai ganhar o serviço, não tem recursos. E essa é a situação. Precisa a mudança da mentalidade. Qualquer serviço tem que arrancar. Precisa de mudanças na mentalidade, humildade, mentalidade, mudanças na mentalidade para adaptar as situações. E as tarefas são maiores, qualquer serviço é raro. O outro é raro, o outro é raro, o outro é raro, o outro é raro. Não é mudanças na mentalidade. É muito importante o tema. o único que vocês estudam em Rangers, os editales se espaços de pesquisação de aula de desemprego foram passados, que estudoBirazós para iráielos durante o ano a ter aprendizado enquanto, os são comerciais para irá soluconie com os mais antes da резidência das pesquisas de lugar. E aí como é em제가 se structuresissem, Arbeitos básicos para Mar di Bahagый Function de gestão atual está fazendo o insgesamt combustível se iniciou para rotais Ref rebusão aqui desde o ano que está fazendo porque está 605, hoevemont업 de Daryson tempranetsial está fazendo o!!!! . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL